E se você é empreendedor da área de alimentação, mais especificamente relacionada à confeitaria, está convidado pelo SEBRAE a participar de uma jornada que visa oferecer informações de mercado, conhecimento do negócio e treinamento para a prática da confeitaria. Para participar, é preciso fazer a inscrição e ter acesso à transmissão que será realizada pela internet, como explica Viviane Silva. Passou o carnaval e a gente já está de olho no chocolate da Páscoa. Muita gente usa essa época do ano para fazer uma renda extra. E o SEBRAE, pensando nisso, lançou o curso que chama Jornada da Confeitaria. Nós vamos conversar com a Amanda Cesario, que é analista aqui do SEBRAE, que vai dar mais informações sobre essa jornada da confeitaria e falar um pouco também desse mercado. Realmente, esse período de Páscoa, as pessoas aproveitam mesmo. Exatamente. Aqui no estado, de acordo com dados do Portal do Empreendedor, existem mais de 10 mil CNPJs abertos nessa área de confeitaria. Então, para ajudar esse público que já está aí de olho nas vendas da Páscoa, e não só da Páscoa, mas também para ajudar aí no desenvolvimento do negócio ao longo do tempo, o SEBRAE desenvolveu essa Jornada da Confeitaria. Vão ser 10 encontros online, que vão acontecer toda quarta e quinta-feira do mês de março, e vai abordar diversos temas, como marketing digital, WhatsApp, Facebook, Instagram, Google Meu Negócio, formação do preço de venda, que é crucial para que a pessoa obtenha lucro, tem que saber precificar certinho. Vamos falar também de manipulação de alimentos. Cada um dos encontros vai ter conteúdo, tanto para quem está começando, quanto para quem já empreende há anos. Então, tem conteúdo básico, conteúdo avançado durante esses 10 encontros. A gente está convidando todo mundo que se interesse por esse mercado a participar dessa jornada. Sim, e a gente sabe que tem os ovos industriais, mas esse mercado gourmet, esse mercado de ovos e chocolates para presentear, ele tem crescido muito, né? As pessoas têm aproveitado realmente, né, Amanda? Sim, as pessoas têm valorizado cada vez mais o artesanal, o caseiro, e a gente vai falar disso durante a jornada também. Que é uma jornada online, né? Então, o melhor disso tudo é que vai dar para a confeiteira, para o confeiteiro conciliar com as atividades durante o dia, para estar participando dessa jornada. E vai ter uma oportunidade também de se conectar a outros profissionais de outras cidades, né? O benefício do online é isso. A gente estimula esse networking, essa troca de experiência, esse compartilhamento de informações, e estimula a criação de vínculos que vão durar para além dessa jornada, né? Com certeza vai ficar aí, as conexões que forem feitas vão ser possíveis serem utilizadas para além dessa jornada, desses 30 dias. E é interessante, né, frisar que muita gente, às vezes, tem um público ali, é muito da comunidade mesmo. Com um curso desse, eles conseguem ampliar os horizontes, né, de vendas, até mesmo de sabores, é muita coisa que a pessoa pode aprender ali, né? Com certeza, muita coisa que a pessoa consegue aprender, consegue ter de boas práticas que funcionam em outros lugares para trazer também para a sua comunidade. Então, essa é uma ação que faz parte também do programa Sebrae dela. O Sebrae tem um programa, né, desenvolvendo empreendedoras líderes apaixonadas pelo sucesso. Como a gente sabe que nessa área de confeitaria, cerca de 90% das profissionais, sobretudo, que trabalham em casa, são mulheres, a gente vem com essa ação aí de empoderamento. Sim, é aquela coisa, né, estar em casa, com o filho, ainda gerando renda, né, para o lar. Fala para a gente, como é que faz para participar? Tem algum valor? Como é que faz, né, esse processo para cadastramento desse curso? Perfeito. Essa jornada, então, são 10 encontros online, que acontecem quarta e quinta-feira, durante o mês de março. Esses 10 encontros, eles têm um valor, um investimento de R$ 80,00. Esse valor é de R$ 80,00. A pessoa entra lá no site loja.sebraemg.com.br, pesquisa a jornada da confeitaria, e aí vai encontrar lá essa solução para estar fazendo a compra. Depois da compra realizada, aí a pessoa vai receber os links para estar participando desses encontros. E esses encontros são em tempo real? Como é que funcionam? São em tempo real. Vão acontecer quarta e quinta-feira, na parte da noite. Certo. Muito obrigada, viu, Amanda, pelas suas informações. É isso. Quem tiver interesse de aproveitar, né, esse mercado de Páscoa que começa agora, e quiser, né, se aperfeiçoar, fica a dica do curso. Viviane Silva, para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Viviane. E para outras informações sobre os cursos oferecidos pelo SEBRAE, acesse o site www.sebraemg.com.br ou ligue para 0800 570 0800.